Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conselho Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Pensamentos loucos Que fofoam nessa minha solisão O sonho de sinal Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Perito Lembro-me ainda não faz muito tempo Que cego de amor a mim nos lábios seus Leva-me contigo e serei honesta E respeitarei, eu juro por Deus Suas amiguinhas correndo de inveja Ao ver ela sair daquele lugar Ainda dizia que Deus é companhia De mulher vulgar vai virar mazame Faça o impossível para não voltar O caminho orado é cheio de espinho Todo meu escuro foi tempo perdido Qual que nasce torto sempre mora